Olá, boa noite. No ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. A gente começa esta edição com um esclarecimento divulgado agora há pouco pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. A explicação é sobre a vacina contra a dengue, chamada Dengvaxia, do laboratório Sanofi Aventis. Essa vacina não está no calendário do Sistema Único de Saúde, mas é vendida de forma particular em alguns lugares do Brasil. A Anvisa recomenda que essa vacina não seja tomada por pessoas que nunca tiveram contato com o vírus da dengue. O fabricante apresentou informações que ainda são preliminares, ou seja, não são conclusivas, de que os indivíduos que tenham tomado a vacina antes de entrar em contato com o vírus podem desenvolver formas mais graves da doença. A possibilidade existe quando pessoas soronegativas, ou seja, que nunca entraram em contato com o vírus, tomam a vacina e são expostas ao vírus da dengue com a picada do mosquito infectado. A Anvisa afirma ainda que a vacina em si não desencadeia o quadro grave da doença nem induza o aparecimento de forma espontânea. Para isso, é necessário contato posterior com o vírus. Em dezembro, a bandeira tarifara de energia elétrica será vermelha, patamar 1, ou seja, mais barata do que em novembro, quando foi adotado o patamar 2. Mesmo assim, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, alerta os consumidores sobre a importância de economizar energia, já que os reservatórios de água do país estão abaixo do nível ideal. A meta é combater o desperdício. A Anília se mudou para essa casa há sete anos e logo no primeiro mês de residência no local veio o susto com a conta de luz. Já estava com a casa construída, comprei quatro ar-condicionado. Feliz da vida, que ia acabar com o calorão, só que ao acabar com o calorão, minha conta passou de duzentos e poucos reais na época para mil e quinhentos. Então foi um susto. Depois disso, ela e a família resolveram mudar radicalmente os hábitos em casa. Uma das medidas foi a instalação de um sistema de aquecimento e geração de energia solar. Mas outras pequenas mudanças no dia a dia fizeram a diferença no bolso. Primeiro, lavar a roupa em um único dia, passá-la também em um único dia, evitar sair do quarto, deixar a luz acesa. No mês de dezembro, a Onília e todos os consumidores devem pagar mais barato na conta da energia elétrica. Isso porque a ANEL mudou a bandeira tarifária para a vermelha patamar 1. No mês passado, estava no patamar 2. Agora o quilowatt-hora está mais barato porque a situação nas usinas hidrelétricas melhorou. Com essas bandeiras tarifárias, fica claro para o consumidor que ele está pagando mais caro por causa da seca, por causa dos reservatórios com nível muito baixo. Antigamente, isso não aparecia, simplesmente crescia o valor da tarifa e o consumidor não sabia exatamente por quê. Mas mesmo com a melhora na bandeira tarifária, os consumidores precisam continuar atentos e adotando medidas de economia. A regra é sempre economizar energia, sempre aquelas tarefas básicas, aqueles procedimentos básicos, trocar as lâmpadas antigas, incandescentes, usar menos o chuveiro elétrico, usar menos o ferro de passar roupa. Até alguns equipamentos, como por exemplo, um secador de cabelo, isso gasta muita energia. Então, use o mínimo possível, de preferência não use, certo? Para economizar energia. Responsável pela segurança nos Jogos Olímpicos Rio 2016, por operações em áreas indígenas e de fronteira, além de casos de calamidade. Essas e outras missões foram cumpridas pelos agentes da Força Nacional de Segurança Pública, que completou 13 anos de existência. Cerca de 18 mil homens e mulheres já passaram pela Força e hoje foi o dia de homenageá-los. Há 13 anos, Cristina saiu do Ceará, rumo à Brasília, para fazer parte de um projeto que acabava de nascer, a Força Nacional de Segurança Pública. Hoje, após várias operações, ela estava entre os 66 homenageados pelos serviços prestados ao país. Ela me trouxe muitas, abriu muitas portas, a experiência maravilhosa, me engrandeceu como profissional, me engrandeceu como ser humano. É bom demais ver nos olhos das minhas filhas, das minhas três filhas, o orgulho que elas sentem da mãe, que é da Força Nacional. É bem gratificante. O policial militar Orestes está na Força há quatro anos. Ele, que veio da Bahia, já participou de sete missões, como a segurança dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro e a proteção de povos indígenas no Mato Grosso do Sul. Agregou muito valor, muito conhecimento na experiência, em algumas atuações que eu não tinha, principalmente na área indígena, na parte de planejamento de seguranças e grandes eventos, que foi o caso das Olimpíadas, no Rio 2016. E agora, esse reconhecimento pela atividade desempenhada é muito gratificante. Inspirada nas Forças de Paz das Nações Unidas, a Força Nacional foi criada para desempenhar atividades específicas de segurança pública, como em emergências e calamidades. As equipes podem atuar em qualquer cidade do país, em apoio, por exemplo, às polícias civil e militar e ao corpo de bombeiros. Para isso, basta o pedido do governador do estado e a autorização do Ministério da Justiça. Em 13 anos, a Força Nacional de Segurança Pública desenvolveu mais de 300 operações em todas as regiões do país, inclusive em áreas indígenas e de fronteira. A força também foi responsável pela segurança dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Cerca de 18 mil homens e mulheres já passaram pela Força. Hoje, o grupo conta com 2.100 integrantes. Atualmente, são desenvolvidas 16 operações diferentes em 10 estados. O lema da Força Nacional é prontos para tudo. Então, nós temos bombeiros militares, nós temos policiais militares, policiais civis, peritos, papiloscopistas, todos eles atuam em forma conjunta, em apoio aos estados que necessitam desse adicional de segurança pública. Ao falar sobre o futuro da força, o ministro da Justiça defendeu que o grupo passe a ser uma instituição permanente do estado brasileiro. Se for tornado uma força permanente, vai mudar muita coisa. O processo de seleção, o processo de remuneração, a uniformidade do armamento, um treinamento único, mais coeso e mais intenso. É a minha intenção, espero que o Congresso Nacional concorde e o presidente aprove. Em 2016, o Brasil registrou cerca de 1 milhão e 800 mil crianças entre 5 e 17 anos ocupadas. Mais da metade delas estava em situação de trabalho infantil. Ou porque não tinham idade para trabalhar, ou porque não possuíam registro em carteira, como prevê a legislação. E a agricultura era a principal atividade das crianças ocupadas de 5 a 13 anos. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE. Ela não é comparável com as pesquisas anteriores que a gente tem, que era a PNAD anual. Entretanto, os estudos internacionais apontam que a ocupação infantil vem caindo no mundo, no Brasil também. A gente acompanhou isso através dos dados da PNAD. Mas é um trabalho que ainda precisa ser ampliado, um esforço que ainda precisa ser ampliado. Porque a gente observou nessa pesquisa que 190 mil crianças na idade de 5 a 13 anos ainda estão no mercado de trabalho. E esse é um trabalho a ser erradicado. No Brasil, de acordo com a legislação, só é permitido trabalhar a partir dos 16 anos. Na condição de aprendiz, a idade mínima é de 14 anos. A pesquisa divulgada pelo IBGE também mostra que, em média, 81% das crianças de 5 a 17 anos ocupadas estavam estudando. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR TV do Governo Federal. Tchau, tchau.